Que tal aprender a preparar um delicioso biscoito craquelado? Vou te mostrar todo o passo a passo a seguir. Olá meus amores! Estou de volta com mais um vídeo, dessa vez para trazer estes biscoitos craquelados super lindos, fáceis, com poucos ingredientes e eu vou mostrar todo o passo a passo para vocês. Mas antes de ir para esse vídeo, já deixa o seu joinha para ajudar na divulgação e para que mais pessoas conheçam a receita. E se você não é inscrito aqui no canal, eu te convido a se inscrever. Tem um botãozinho vermelho aqui embaixo escrito inscrever-se e você clica nele para ser inscrito no canal. Ao lado tem um sininho, você ativa esse sininho, toda vez que eu postar um vídeo novo, uma receita nova, você vai ser um dos primeiros a receber esse conteúdo. Então agora papel e caneta na mão e vamos para essa delícia. Então meus amores, vamos começar aqui. A gente vai acrescentar um ovo. Vamos acrescentar meia xícara de chá de açúcar. Açúcar refinado. Vamos mexer. Três colheres de sopa de óleo. Eu estou usando o óleo de soja, mas você pode usar o óleo de sua preferência. Vamos misturar bem. Vamos acrescentar duas colheres de sopa de chocolate em pó. Aqui como eu não tenho chocolate em pó, eu estou usando o achocolatado mesmo. Mas em casa, se você tiver o chocolate, vai ser muito melhor para a nossa receita. Misturou. Já vamos acrescentar meia colher de chá de fermento em pó e uma xícara de chá de farinha de treco. E aqui a gente vai dar o ponto agora na massa. Pode ser que vá um pouquinho mais de farinha de trigo, pode ser que não. Então a gente vai acrescentar aqui uma xícara e vamos mexer bem. Então a gente vai acrescentar aqui uma xícara de chá de açúcar. Massa pronta. Agora a gente vai levar 20 minutinhos para a geladeira. E daqui 20 minutinhos eu volto para mostrar para vocês. Então, meus amores, agora a gente deixou um pouquinho na geladeira para ficar mais firminho. Agora a gente pega uma pequena porçãozinha de massa, enrola como se fosse um bolinho. Vamos passar no açúcar cristal, tá? Para ele craquelar. Em seguida, vamos passar no açúcar de confeiteiro, tá? No açúcar. E vamos fazer isso com todos os nossos biscoitinhos, tá? Faz a bolinha, passa no açúcar cristal primeiro, depois passa no açúcar de confeitar ou no açúcar impalpável também pode, tá? E coloca na sua forma. Forma geralmente untada, tá? Untada e enfarinhada. Mas aqui eu tenho aquele papel que nada gruda, então eu coloco em cima dele para facilitar, tá? Que é mais fácil, mas se você não tiver, só untar e enfariar para não ter perigo de grudar, tá? E assim eu vou fazer todos os meus biscoitinhos e já volto para mostrar para vocês. Então, meus amores, já modelei todos aqui. Agora eu vou levar no meu forno, tá? Forno a 180 graus, aproximadamente de 15 a 20 minutos, tá? Mas isso vai depender de forno para forno. Então eu vou levar aqui no meu, vou untar direitinho e volto e falo para vocês. Então, meus amores, nossos biscoitos craquelados ficaram prontos. Ficou 20 minutos no forno somente com a parte de baixo e mais 10 minutos eu coloquei com a resistência de cima porque é o forninho elétrico, tá? Então aí na sua casa você vê qual que é o melhor tempo aí para o seu biscoitinho assar e ele fica durinho por fora, mas macio por dentro. E eu tô aqui com Lorena, pra gente experimentar se ficou gostoso. Vamos lá? Vamos lá. Ele fica bem sequinho por fora, mas fica macio por dentro. O que você achou? Uma delícia. Gente, tá muito bom mesmo. Vale a pena fazer em casa. São pouquíssimos ingredientes. E com o achocolatado deu certo. Vocês podem fazer aí que é mais econômico, tá bom? Então é isso, meus amores. Vamos continuar aqui nos deliciando com o nosso biscoito craquelado. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo.